Minha cabeça Quando vi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha me tirar a cabeça de um homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Minha cabeça rolando no maracanã Minha cabeça rolando no maracanã Minha cabeça rolando no maracanã